Bom dia galera, bom dia Amanhecendo o dia aqui no estado de Santa Catarina BR-101 Entrada aqui para São Francisco Terra do meu amigo ali É o Paulo Meu Deus, eu não guardo o nome Estamos aqui no estado de Santa Catarina Meu estado, para quem não sabe eu sou catarinense BR-101 são 6 horas e 57 minutos da manhã do dia 1º de julho É julho, não é? 7? Julho 1º de julho, uma quarta-feira de manhã Temperatura, deixa eu ver De 16 graus Desejado a todo mundo uma quarta-feira Acho que hoje é quarta, perco nos dias da semana Estamos indo lá para Tubarão Não sei quantos quilômetros faltam Vamos ver se chegamos logo Deixa eu dar uma olhada aqui no GPS Aqui que Já dá para dizer Quantos quilômetros dá Comprei o GPS De um verdureiro aí Rapaz O GPS meio maluco Dá um surto nele Deixa eu ligar ele aqui Está meio longe, meio cansado Mas daqui a pouquinho nós chegamos lá Vamos ver o que tem no GPS Manda mais um rebite, dois raio e dirija mais 600 quilômetros É o que, mané? Está maluca? Está louca? GPS de verdureiro é uma merda Manda mais um rebite, dois raio e dirija mais 600 quilômetros Você está doido? Olha isso Vou jogar esse troço fora, bicho Aqui não presta não, hein? GPS maluco, rapaz Sai para lá, pô Que porra de raio é essa? Comprei de um verdureiro Baratinho, rapaz E... Estava passando lá na frente do Seasa Lá o moleque me... Falou que o rapaz estava vendendo GPS lá E eu, tchau É baratinho, vou comprar, né? Ah, maluco Esse GPS sai para lá, pô Valeu, galera Bom dia Dá para descontrar e começar o dia aí Tudo de bom Vamos seguindo viagem aí